Ovo, 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 ovo... Ovo, 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 ovo... Queria te cantar, meu Deus Mãe te ama, olhame Mãe te ama, mamãe E a buscar para quem é chame Que escandeja, amãe te ama Mãe te ama, olhame Laba e aninha, amãe E a buscar para quem é chame Que escandeja estar junto Que escandeja, amãe te ama Jardim, amãe te ama, mamãe E a buscar para quem é chame Que escandeja, amãe te ama Que escandeja, amãe te ama Amém. Amém. Amém.